Vão desde a última Kombi fabricada no Brasil até um exemplar de um projeto que nunca chegou ao mercado, o BY, chamado de Minigol, passando por um dos últimos exemplares do Passat GTS Pointer. Esta é uma coleção impecavelmente cuidada e mantida em uma sala de pisos cinza, paredes brancas, contemplando um total de 20 modelos que fazem parte da história da marca no Brasil. Esta unidade da Anchieta, em São Bernardo do Campo, completa agora em 2019 60 anos, sendo um imponente conjunto de unidades Fabriz atualmente modernizadas que produzem desde o Polo, Virtus, Volkswagen Saveiro, mas também produziu modelos clássicos como o Volkswagen Zé do Caixão, o Volkswagen TL, uma espécie de hatch médio no começo dos anos 70, Volkswagen Brasília também entre os anos 70 e 80, Volkswagen Variante 2, um modelo muito clássico e o famoso SP1, um esportivo projetado no Brasil e cultuado inclusive no exterior. Um outro modelo clássico que foi produzido aí é o Volkswagen Fusca. Aí está sendo mostrado as unidades chamado Fusca Itamar, um modelo que voltou a ser produzido entre 1994 e 1996 por pressão do então Presidente da República, o Itamar Franco. Essa unidade da Volkswagen em São Bernardo, esse acervo mostra também modelos como o Volkswagen Santana Executivo, Volkswagen Apollo, um modelo derivado do Ford Escort, assim como a primeira geração do Volkswagen Gol e segunda geração também Volkswagen Poynter, um outro modelo advindo da parceria entre a Volkswagen e a Ford no âmbito da Autolatina. Teve modelos como também Ford Versailles. Aí um exemplar do primeiro Polo fabricado no Brasil e a linha de produção atualmente do Virtus, um sedã médio, assim como o do Volkswagen Polo, que a partir de 2020 ganhará uma versão esportiva, no caso o Polo GTS, uma sigla que homenageia modelos esportivos da marca como o próprio Passat GTS, o Volkswagen Gol GTS, então o Poynter, o Volkswagen Polo GTS chegará ao mercado assim como o Virtus GTS com motor 1.4 TSI com 150 cv, além de ser anunciado também o novo SUV Coupé derivado do Polo que também chegará ao mercado em 2020. Então esse é o acervo de 20 modelos clássicos da Volkswagen do Brasil que mantém nessa unidade em São Bernardo do Campo, em São Paulo.